Uma estrada perigosa e um motorista alcoolizado em alta velocidade. Foi o suficiente para provocar uma tragédia na Grande São Paulo. Um acidente com cinco mortos. Uma das vítimas era uma mulher no finalzinho da gravidez. Os médicos ainda fizeram um parto de emergência, mas o bebê também não sobreviveu. A família de quatro pessoas foi velada junta e sepultada no mesmo cemitério. Em uma sala próxima, outro velório, o de um bebê, de quatro meses. Todos vítimas do acidente que aconteceu na noite de domingo, na estrada sinuosa que corta a zona rural de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Em um dos carros viajavam Márcio Seixas, de 41 anos, a mulher Aline, grávida de oito meses, o filho do casal, Gabriel, de 17 anos, e um amigo dele. O grupo voltava de uma festa num sítio. Em uma das curvas, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente, em uma caminhonete, com oito ocupantes. Na frente, dois homens. Atrás, duas mulheres, duas crianças de quatro anos e dois bebês no colo. Um de dez dias e outro de quatro meses. Quando os socorristas chegaram, foi o Antônio que avisou a equipe que havia uma grávida entre as ferragens. Aí tiraram ela, deitaram ela no assalto na máquina, tentando realimar, 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 mas não teve jeito. Aí fizeram uma cesárea nela para retirar a criança. A cesariana foi feita na beira da estrada. Nasceu uma menina, mas ela viveu apenas alguns minutos. Logo que foi socorrido, o único sobrevivente do carro que provocou o acidente contou à polícia que o motorista dirigia embriagado e em alta velocidade. Segundo o boletim de ocorrência, essa informação fez com que o delegado pedisse um exame toxicológico no corpo de Márcio, que morreu no local do acidente. Durante o socorro, chamou a atenção dos bombeiros a superlotação da caminhonete e o fato de que não havia cadeirinha para as crianças, nem bebê conforto para os bebês. Acessórios que costumam fazer a diferença em favor da vida. Apesar das crianças estarem no colo, ela dá uma falsa sensação de segurança. No caso do acidente, a criança no colo pode ser arremessada para fora do veículo. Então a gente sempre reforça a importância do cinto, da cadeirinha, do bebê conforto, para evitar essas situações.